Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas o corpo que é perto Seu beijo, seu fogo Cê tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Mas olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de nenê Mas é porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de nenê Mas é porque tu senta com carinha de nenê Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas o corpo que é perto Seu fogo, seu beijo Vem, olha abração Rodei, rodei, rodei Mas olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de nenê Mas é porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu senta com carinha de nenê Mas é porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu senta com carinha de nenê Menina debochada E pronta pro combate Olha a menina debochada E pronta pro combate Seu cabelo vai na bunda Menina debochada E pronta pro combate Seu cabelo vai na bunda Menina debochada E bate, 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 com vontade Ela me deixa, bate, 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 bate Seu cabelo não bate na bunda Para ser cobiçada ela faz coisas absurdas Para ser cobiçada ela faz coisas absurdas Descer a rua, eu e cara, aquela cara, só a cara, não é meada, hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite em casa, na cama apelada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, a noite em casa, na cama apelada Esperando pra esfregar a raba E tapa, 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 tapa na raba E tapa, 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 tapa a varada na raba, na raba Olha que tapa, 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 tapa na raba E tapa, 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 tapa na raba, machuca Não dormi não que eu tô chegando Toma Eita, pressão Sério, mora e porra, bota pra gerar É pra tocar nos varedes Toma Pra que, pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o ato dela no rolê 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 Esperando pra esfregar a raba Esperando pra esfregar a raba E tapa, 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 tapa e tapa na raba, majuca, majuca Eu disse tapa, 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 tapa na raba, tapa, tapa, tapa E tapa na raba, machuca, machuca Pra que terminou, cê tá achando que eu sou chiclete Você machuca e depois esquece, cê não me merece Mas o jogo virou, vou reverter essa situação Tem quem manda escolher, a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Contar é pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Contar é pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chora, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê não me merece Olha pra gerar, olha a batida no forró Olha pra que terminou, cê tá achando que eu sou chiclete Você machuca e depois esquece, cê não me merece Mas o jogo virou, vou reverter essa situação Tem quem manda escolher, a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Contar é pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Contar é pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Contar é pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê não me merece Toma É a pegada mais dançante, meu senhor Cê forro, volta pra gerar, vai namorar Toma Toma Olha a pressão Cê vai beber, vai ouvir Porta pra gerar E a meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu remolado Que amorzinho safado Tenho chá de cama amendo Brota na minha casa eu vou te dar um chá amendo Brota na minha casa eu vou te dar um chá amendo Toma Toma Davababab Dentro do seu corpo Toma Toma Davabab Dentro do meu corpo Toma Toma Davabab Toma fundado Eita pressão, iram morar e forró, ó, dá pra gerar É pra tocar os varedões E a meu coração se apaixonou, e por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria diversão Porta, mozão, que eu tô viciado, na tua sentada, no teu rebolado E que a mozinha é um safado, tem um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Então não toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Então não toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma revolote Toma, toma, vá pro papo, que liga a dedo Toma, toma, vá pro papo, toma risco Toma, 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 toma Olha a peca, olha a batida Chama no forró Olha a pressão Sem namorar o forró, volta pra gerar Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Que me engana, dei um chá de cama Como é que não cama nessa safada Todo mundo falou E para não chantar, mas seu coração chanou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é voar a cama Jogo sem sentimento O que é que é que é que é o sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que é certo, é certo, é certo, é certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Pra quem fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar Só quem me engana, deu chá de cama, como é que não cama nessa safada? Todo mundo falou, vou parar na chora, mas meu coração choro É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama O jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sufrimento, é que o sé do sé do sé do sé do sé sem sentimento Certo do sé do sé do sé do sé do sé do sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sufrimento Olha a pegatória, batida e... Sua música é polo bom, acesse lá embaixo, forró, bota pra gerar Caprichando o forró Só você, faz meu coração bater, já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Olha o seu beijo, só você que tem, o seu abraço, só você que tem, volta bebê, volta neném, que sem você Eu tô com saudade daquela sentadinha que não tem, volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que não tem, volta bebê, volta neném, volta bebê Olha só, me sacana pra tocar nos faredores Só você, faz meu coração bater, já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Olha o seu beijo, só você que tem, o seu abraço, só você que tem, volta bebê, volta neném, que sem você Eu tô com saudade daquela sentadinha que não tem, volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que não tem, volta bebê, volta neném, volta bebê Olha a pegatória, batida do forró Eita pressão Olha que o nosso é mais se você vai gostar Penseiro tá bombando e não pode parar Não está na roça, é assim Segura minha mão que você baila pra mim Você dança assim comigo Em que ladinho que eu te ensino Dança comigo pra valer Somente você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos junto Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos junto Chamega O piseiro vai bombar Toma Rasga Luz para heróis aí O robô tá pra gerar Tá mais não aceita a região Vem Toma Sério é moral E o nosso é mais se você vai gostar Fizendo tá bombando e não pode parar Beija na roça, é assim Segura minha mão que você baila pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que ensino Dança comigo pra valer Somente você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos junto Chamega O piseiro vai bombar Pois dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos junto Chamega O piseiro vai bombar Toma Toma Olha a matida do forró Tá preenchendo o forró Tá preenchendo o forró Tá preenchendo o forró Só você Vai meu coração bater Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Olha o seu beijo Só você que tem O seu abraço Só você que tem Volta bebê Volta neném Que sem você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Chama Olha o sol e sacana Pra tocar nos paredores Só você Não vai meu coração bater Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Olha o seu beijo Só você que tem O seu abraço Só você que tem Volta bebê Volta neném Que sem você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Chama Olha a peca Tói na batida No forró Virou morar Solteiro de matela Solteiro de matela Derruba o pôr no chão Na cama A mulherada Solteiro de matela Solteiro de matela Derruba o pôr no chão Na cama Solteiro de matela Solteiro de matelado, derruba o bolo do chão Na cama a mulherada Solteiro de matelado, solteiro de matelado Derruba o bolo do chão Gosta de rapariga, gosta de mulher É sempre que gosta de vaquejar Gosta de rio Gosta de rapariga, gosta de mulher É sempre que gosta de vaquejar Tô gastando meu dinheiro no meio da mulherada Gastando meu dinheiro no meio da mulherada Tô gastando meu dinheiro no meio da mulherada Solteiro de matela, solteiro de matela Derrubo o bolho no chão, na cama Solteiro de matela, solteiro de matela Derrubo o bolho no chão, na cama Solteiro te matelando, solteiro te matelando O carro com o boi no chão, na cama, a mulherada Solteiro te matelar, solteiro te matelar Ei, da versão! Sem namorar, com você alminhar Meu parceiro caçula até Gosto de rapariga, gosto de mulher, é sede que gosta de vaquejada Gosto de rapariga, gosto de mulher, é sede que gosta de vaquejada Tô vendo no meio da mulherada, tô gastando meu dinheiro No meio da mulherada, tô gastando meu dinheiro No meio da mulherada Solteiro te matelar, solteiro te matelar Derruba o olho do chão na camarra mulherada Derruba o olho do chão na camarra mulherada Eita pressão, volta pra gerar no forró Sabe, esse dia a gente acorda de ressaca Tô muito louco, doidão O pata cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a ogia tomou conta de mim Ah, sim, eu saio com a lourinha, a morena e a lourinha Vem assim, é na quatro por quatro A gente zoa, sentada no A gente, é E deixa o barulho da série O ala, o adultério Sua mulher reclama, tira a sua paz E ela é chata que mais Procure a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica em cima de mim Ah, sim, antes, durante e depois Até o fim, sentada no meu carro A gente zoa, o whisky, o redbull, quanta mulher boa E finge o bagulho da série, vai rolar o adultério Sabe, esse dia a gente acorda de ressaca Tô muito louco, doidão A tua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a ogia tomou conta de mim Ah, sim, eu saio com a lourinha, a lourinha, a morena vem assim E na quatro por quatro, a gente zoa O whisky, o redbull, quanta mulher boa E bicho, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Olha a pegatória batida do forró É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Eu quero ver Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixando o seu cangote Show, volta pra descer Zero a moral Oh, 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 dá pra gerar Toma É pra tocar os faridões Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Chama na pressão Bora, DNC, 10 Gravando Olha, pega, tolha, batida Suamusica.com Olha, pega, tolha, batida Do forró Virou morar Bota pra gerar É pra tocar os faridões Ela me falou que quer rave Bebida, quer bala Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha E eu gira a moral Tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave Bebida, quer bala Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha E eu gira a moral Tá cheio de novinha Foi no grupinho Onde acontecia a festa Ela me chamou de linda Eu resolvei Vê se pode Vê se pode E a novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima do paredão Vê Ela me falou que quer rave Bebida, quer bala Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha E eu gira a moral Tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave Bebida, quer bala Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha E eu gira a moral Tá cheio de novinha Foi no grupinho Onde acontecia a festa Ela me chamou de linda Eu resolvei Vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Toma É pra tocar nos faredes do Brasil, vem Seira moral e forró, dá pra cheirar Toma Eita pressão Seira moral e forró, dá pra cheirar no forró Vamos fazer a sacanagem Eu vou te pegar de G e te levar pro meu AP Vou te fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é facinho de aprender É só que eu ensino Beijo! Enfica Enfica Eu vou te pegar de G e te levar pro meu AP Eu vou te fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é facinho de aprender É só Beijo, eu ensino pra você, vem Enfica 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 Trazendo 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 Nas putariazinha Eu sou Sou da putaria Pra jeiradona Pra gerar no forró Enfica Pra gerar no forró É Que É É